Jurei não amar ninguém, mas você veio chegando e eu fui chegando também. Daí seu olhar no meu olhar, depois sua mão na minha mão, na toalha de mesa de um bar, você desenhou um coração. Quem ama fica cego e nada vê, escuta-me em verdades, mas não crê. Vê na pessoa amada a imagem pura da vontade, embora seja imagem da maldade. Eu vi qualidades em você, mas hoje, felizmente, sem porquê. É que eu estava cego, estava assim, não nego, cego de amores por você. Ela tem dezoito anos, eu vou fazer cinquenta e seis. Carrego os meus desenganos e ela sonha em ser feliz. Imaginem vocês. Isso pode ser amor, mas pode ser também, tudo ilusão, tudo miragem. Ela está no período sonhador e eu na idade de fazer bobagem. E você vai me matando pouco a pouco de paixão. Saudade, amor, paixão não se controla, eu dei meu amor, Marina. E a outro Marina vive dando bola, não é possível eu viver assim. Marina, você é o princípio do meu fim. Sua ilusão entra em campo, no estádio vazio. Uma torcida de sonhos, aplaude talvez. O velho atleta recorda, as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje, outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança, seu último gol. Mas pela vida impedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas correram pro nada E o time do tempo ganhou Inconfundível O neguinho gostou da filha da madame Que nós tratamos de ensinar Senhorita também gostou do neguinho Mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar A madame tem preconceito de dor Não pode evitar esse amor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Chorei Não procurei esconder Todos viram Fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Igual quero chorava Dar a volta por cima que eu dei Nem quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda Perdoe amor Nem tive tempo de dizer adeus Quantas promessas que eu não cumpri Mas felizmente você entendeu Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Dá tempo ao tempo de poder se divertir Perdoe amor Nem tive tempo de dizer adeus Quantas promessas que eu não cumpri Mas felizmente você entendeu Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Dá tempo ao tempo de poder se divertir Não sei dizer se será bem melhor pra nós Viver assim num cantinho juntinho a sós E desfrutar do mundo tudo que é bom Sobre cantar Sobre cantar Afinados no mesmo dom Por fim As carências de um grande amor Dorme No meu peito essa imensa dor E depois E saciado Curtido e cansado Assim posso dizer Amor Já é hora de esquecer E depois E saciado Curtido e cansado Assim posso dizer Amor Já é hora de esquecer DJ Roberts Perdoe amor Nem tive tempo de dizer adeus Quantas promessas que eu não cumpri Mas felizmente você entendeu Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Dá tempo ao tempo de poder se divertir Não sei dizer se será bem melhor pra nós Viver assim num cantinho juntinho a sós E desfrutar do mundo tudo que é bom Sorrir e cantar Afinados no mesmo tom Por fim As carências de um grande amor Dorme No meu peito essa imensa dor E depois de saciado Curtido e cansado Assim posso dizer Amor Já é hora de esquecer E depois de saciado Curtido e cansado Assim posso dizer Amor Um dia você vai Pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você Pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Inconfundível Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei Minhas mágoas Só porque Eu te amo demais Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando Em separação Olha amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas Lamento Porque tudo que fiz Foi pra lhe ver feliz Um dia Um dia Você vai Pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você Pensar agora Antes de chegar A hora Da nossa Pensadeira da violência Não há na área J.R.R.O.P.S. Já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei Minhas mágoas Só porque Eu te amo demais Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Fiz você a rainha Do meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando Em separação Olha amor Olha amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas Lamento Porque tudo que eu fiz Foi pra lhe ver Feliz Leva meu samba Meu mensageiro Esse É caro Para o meu amor Primeiro Vai dizer que ela é A razão Dos meus rai Não, não posso mais Covarde Sei que me podem chamar Porque não cabo tempo Essa dor Atira Aquele que não sofreu Por amor Nunca vi fazer Tanta exigência Nem fazer O que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luz de brinquedo Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da média Aquilo sim é que era mulher Sei que é covardia um homem chorar Por quem não lhe quer Não me sai do pensamento Não esqueça um só momento Essa mulher Eu quero tudo bem, ela não lhe quer Eu quero tanto bem, ela não lhe quer Pois é, falaram tanto Que dessa vez a morena foi embora Disseram que ela era a maior alto E eu é quem não soube aproveitar E deu usar a uma morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar Você diz que me dá casa e comida Boa vida e dinheiro pra gastar O que é que há? Minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me faz desconfiar Laranja madura na beira da estrada Na beixada Zé, oh tem maribondo no pé Laranja madura na beira da estrada Na beixada Zé, oh tem maribondo no pé Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade da Aurora, mas eu Quero morrer numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Eu quero morrer Eu preciso de forças para caminhar Minhas pernas cansaram, já não posso andar Eu não tenho rumo nenhum de parar Eu só peço a Deus para me ajudar Na vida fiz tudo para ser feliz Eu ajudei a todos que eu tanto quis De repente ao me ver, me encontro só E olhando no espelho às vezes tenho dó Que vou fazer se já estou no fim Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim Que vou fazer se já estou no fim Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim Mas não guardo uma água de ninguém Meu desejo espontâneo é fazer o bem Se existe alguém que ainda me culpa Não erro o recurso, mas peço desculpa Se algum dia na volta puder me encontrar Vou fazer o bem, vou fazer o bem Vou fazer o possível para lhe agradar Vai ser mais um amigo que eu vou ter na vida Para não terminar como água bebida Que vou fazer se já estou no fim Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim Que vou fazer se já estou no fim Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim Pesadeu da concorrência, tá na área E aí, Romes? Inconfundível A gente anda tanto em cada canto A procura é sempre pela paz E nesse andar constante Lá no adiante a gente vê E ela se botar atrás Vai voltar Não tem mais jeito O que foi feito foi Nem dá pra lamentar Então olhamos para dentro de nós mesmos E nos detemos pra chorar Por isso eu me identifico com o compasso Nesse samba onde eu passo Um refúgio para o amor Porque meu samba é o meu doceco, meu alento E há de prosseguir no tempo Como eu me for A gente anda tanto em cada canto A procura é sempre pela paz E nesse andar constante Lá no adiante a gente vê E ela se botar atrás Tudo vai voltar Não tem mais jeito O que foi feito foi Nem dá pra lamentar Então olhamos para dentro de nós mesmos E nos detemos pra chorar Por isso eu me identifico com o compasso Nesse samba onde eu passo Um refúgio para mim Porque meu samba é o meu doceco, meu alento E há de prosseguir no tempo Quando eu me for Quando eu me for Quando eu me for Não despeço o menor abandonado Que quase desesperado Está batendo em seu portão É o retrato da necessidade Pedindo à sociedade Um simples pedaço de pão Filho talvez de um casal desajustado Por isso não é culpado Por isso não é culpado Da cruel situação Mostre para ele o bom caminho Dele escola e carinho E verás um cidadão Porque com o caseto é que não tem jeito Ele será Um mata-sete Ou um madame satã Não se deve maltratar Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança De um promissor amanhã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança De um promissor amanhã Não desprezo o menor abandonado Que quase desesperado Está batendo em seu portão É o retrato da necessidade Pedindo à sociedade Um simples pedaço de pão Filho talvez de um casal desajustado Por isso não é culpado Da cruel situação Mostre para ele o bom caminho Dele escola e carinho E verás um cidadão Porque com o caseto é que não tem jeito Ele será Um mata-sete Ou um madame satã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança De um promissor amanhã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança De um promissor amanhã Inconfundível Sei Quando o tempo passar Ninguém mais vai lembrar Que nós dois existimos Sei Nosso amor foi um sonho De um passado risonho Que nós dois destruímos Partirei Mas sei que não Irei sozinho A noite vai no meu caminho A noite mais ninguém Partirás Partirás Serás feliz Tem o seu amor Tem o seu amor Meu amor Estou chegando Estou chegando agora Não tenho histórias Para lhe contar Se você acredita em mim Não deve reclamar Lobo Lobo Pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Lobo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era Seu mundo Quantas vezes falei Pra te avisar Que não faltam mais línguas Pra falar Olha o que aconteceu então Fizeram tanta intriga Pra nos separar Lançaram tanta dúvida Em teu coração Que já não sabes mais Em quem acreditar Mas recordas Que eu te avisei E põe tua cabeça certa No lugar Ninguém pôde provar Em nada Que eu errei Deixa falar Quem quiser falar Arranjou uma aliança Agora é Badame fulano de tal Eu conheço o seu passado De aventuras E fui vítima da sua traição E a malvada criatura ainda achou Um anjo que lhe deu a mão Cabeça foi amor Tem confiança em mim Tem muita gente que deseja ver o nosso amor Inconfundível Rapaz, não fique assim Que terás um triste fim Cansado, tristonho, bebendo na mesa de um botiquim Rapaz, manda essa tristeza Rapaz, manda essa tristeza embora Rapaz, rapaz, não fique assim Que terás um triste fim Que terás um triste fim Cansado, tristonho, bebendo na mesa de um botiquim Você já não é mais Aquele de outrora Rapaz, manda essa tristeza embora Procure esquecer a tristeza da desilusão Não deve chorar de paixão Levante a cabeça que a vida é tão bela Refúgio na mesa de bares Não vai lhe trazer solução Na vida existem milhares Sofrendo em vão, em vão Expulse de vez a tristeza do seu coração Rapaz, não fique assim Que terás um triste fim Cansado, tristonho, bebendo na mesa de um botiquim Você já não é mais Aquele de outrora Rapaz, manda essa tristeza embora Então, quer ser a tristeza da desilusão Não deve chorar de paixão Levante a cabeça que a vida é tão bela Refúgio na mesa de bares Não vai lhe trazer solução Na vida existem milhares Sofrendo em vão, em vão Expulse de vez a tristeza do seu coração Procure esquecer a tristeza da desilusão Não deve chorar de paixão Não deve chorar de paixão Levante a cabeça que a vida é tão bela Refúgio na mesa de bares Não vai lhe trazer solução Na vida existem milhares Sofrendo em vão, em vão Expulse de vez a tristeza do seu coração Expulse de vez a tristeza do seu coração Expulse de vez a tristeza do seu coração Impulse de vez a tristeza do seu coração Impulse de vez a tristeza do seu coração Não é a mesma que foi para mim Já não me abraça como antigamente Não me olha mais de frente E você não era assim As coisas com você estão mudando Já não conheço mais seu tom de voz Parece uma raposa se estivando E com manhas evitando De ficar comigo a sós Existe alguma coisa atrapalhando Deve ser alguém tentando Acabar tudo entre nós Você pode ser como a raposa Que com sede manhas nasceu Mas a manha de sete raposas Quem tem na verdade sou eu Eu sinto que você ultimamente Não é a mesma que foi para mim Já não me abraça como antigamente Não me olha mais de frente E você não era assim As coisas com você estão mudando Já não conheço mais seu tom de voz Parece uma raposa E com manhas evitando De ficar comigo a sós De ficar comigo a sós Existe alguma coisa atrapalhando Deve ser alguém tentando Acabar tudo entre nós Você pode ser como a raposa Que com sete manhas Que com sete manhas nasceu Mas a manha de sete raposas Quem tem na verdade sou eu Quero ver como é que eu quero ver Você pode ser como a raposa Que com sete manhas nasceu DJ Rubens Inconfundível Quando for chamar alguém de amigo Pense bem no que eu lhe digo Pra não ter que se arrepender Seja se é gente como a gente Se sente o que a gente sente Se há jeito de se entender Sei que é muito fácil Abrir os braços Receber num novo abraço Mais um amigo comum Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Não pode haver senhor No bom começo Começo Tudo anda muito bem Abraços com carinho E com flores Se ninguém pede favores A ninguém Tudo bem Porém não pode haver Maior castigo Ficar no desabrigo Sem dustão Será que só restaram Três amigos Você Mais você E a solidão Quando for chamar alguém de amigo Pense bem no que eu lhe digo Pra não ter que se arrepender Veja se é gente Como a gente Se sente o que a gente sente Se há jeito de se entender Sei que é muito fácil Abrir os braços Receber num novo abraço Mais um amigo Mais um amigo comum Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um DJ Rubens Não pode haver senhor No bom começo Começo tudo anda Tudo anda muito bem Abraços com carinho E com flores Se ninguém pede favores A ninguém Tudo bem Porém não pode haver Maior castigo Ficar no desabrigo Sem dustão Será que só restaram Três amigos Você Mais você E a solidão Verá que Só restaram Três amigos Você Mais você E a solidão J Rubens Inconfundível Boa Boa Minha andorinha Boa Tu não podes Interpresa Que tristeza Que tristeza Que tristeza Nascer Esta saudade Vai Te fazer Voltar Eu só vivia Pra ela Ela vivia Pra mim Tudo meu Era pra ela Tudo dela Era pra mim Mas Eis que um dia O destino Ciumento Me traiu Até hoje Ignora O motivo Exato Por que Ela Partiu Ainda Tenho Guardado Tudo Que Lhe Pertenceu Ainda Sinto em meus Lábios O calor Dos lábios Seus Até o dedo Da luva Que ela Esqueceu Quando Partiu Vive agora Botando A porta Por onde Aquela Engrada Saiu Esmaguei Todos Os Vícios Que Tentaram Em vão Me Corromper Apesar Dos Sacrifícios Só Não Pude Esmagar Você Tão Qual O Perfume Que Pertence É a flor E a Ferrugem Que Ao Ferro Se Ategou Essa Teia Que É o Amor Me Tomeu Que Hoje O Esmagado Sou Eu Eu Vou Pedir Para O Doutor Barnard Afim De Transplantar Meu Coração Tão Machucado Pobrezinho Está De Tanto Calmo Estar Apanhando Da Ilusão Clama O Coitado Desde Que Nasceu Suportando Um Fardo De Sofrimento E Dor Doutor Vou Pedir Para O Doutor Um Coração Sem Mago E Amor Pois Este Meu Amor Já Morreu Eu Vou Pedir Para O Doutor Um Coração Sem Mago E Amor Pois Este Meu Amor Já Morreu Era Ela Dona Da Minha Vondade Era Ela Minha Mais Doce Amidade Era Ela Que O Meu Coração Alegrava Que Louca De Raiva Brigava Se Alguém Por Acaso Me Olhava Era Ela Era Ela Que O Bairro Inteirinho Adorava Quando A Noite Na Roda De Samba Cantava Era Ela Que Deus Para Sempre Levou E Depois Nunca Mais A Tristeza Me Abandonou O Meu Argumento É Forte Com Migo Você Não Aguenta Amigo Eu Sou Pedra Noventa Pedra Noventa Quer Dizer Sinceridade Pedra Noventa É Prestar Uma Amizade Como Você Pode Julgar Que Eu Comissava Essa Mulher Mulher De Amigo Meu Pra Minha É Certo Chega Eu Já Sei O Que Vem Me Dizer Chega Eu Não Quero Saber Se Ela É Falsa Deixa Que Seja Com Migo Quem Fala Dela Não Pode Ser Meu Amigo Quem Fala Dela Não Pode Ser Meu Amigo Quem Fala Dela Não Pode Ser Meu Amigo Música DJ Rômulo DJ Rômulo Resolveu passar aqui e fazer a maior destruição Desmachou meu castelo de areia Arrancou a bandeira da janela Apagou do meu chão o nome dela Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Construí meu castelo de areia Escrevi pelo chão meu nome ou dela Coloquei na janela uma bandeira Que seria a bandeira minha e dela Quem me vê nem de leve faz ideia O que eu fui em razão do que era ela Era assim como dois e uma plateia Como eu era importante ao lado dela Mas a dor que anda solta por aí Resolveu passar aqui e fazer a maior destruição Desmachou meu castelo de areia Desmachou meu castelo de areia Arrancou a bandeira da janela Apagou do meu chão o nome dela Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Inconfundível Mal a noite começa, aquele homem tropeça Na soleira que dá pro bar Solitário ele vem, procurando o que vem Sabe não encontrar Sorrindo ele esconde a mágoa que carrega Sem ligar quando e onde a bebida se entrega Canta em prós o amor, sem o menor calor É assim que ele é A luz da madrugada, sua face enrugada Exibe o que não quer mostrar A tristeza que traz O amor que é capaz Mas ninguém quer me dar Mansamente ele assume O que vai dentro dele E sem nenhum quem sume Vai guardando pra ele Isso me faz pensar Que aquele homem do bar Bem podia ser eu Mal a noite começa, aquele homem tropeça Na soleira que dá pro bar Solitário ele vem Solitário ele vem, procurando o que vem Sabe não encontrar Sorrindo ele esconde a mágoa que carrega Sem ligar quando e onde a bebida se entrega Canta em prós o amor Sem o menor calor É assim que ele é A luz da madrugada, sua face enrugada Exibe o que não quer mostrar A tristeza que traz O amor que é capaz Mas ninguém quer me dar Mas ninguém quer me dar Mansamente ele assume O que vai dentro dele E sem nenhum queixume Vai guardando pra ele Isso me faz pensar Que aquele homem do bar Bem podia ser eu A luz da madrugada A luz da madrugada A luz da madrugada Sua face enrugada Exibe o que não quer mostrar A tristeza que traz O amor que é capaz Mas ninguém quer me dar Mansamente ele assume O que vai dentro dele E sem nenhum queixume Vai guardando pra ele Isso me faz pensar Que aquele homem do bar Bem podia ser eu Sei que é doloroso o palhaço Se afastar do palco Por alguém Volta A plateia te reclama Sei que chora palhaço Por alguém que não te ama Sei que estou no último degrau Da vida meu amor Já estou envelhecido Acabado Por isso eu muito tenho chorado Se eu for pensar Muito na vida amor Como ser do amor Meu peito forte Nele tenho Acumulado Cantador As rugas fizeram Residência no meu rosto Não choro pra ninguém Me ver Me ver sofrer de desgosto Já sei A notícia que vem me trazer Os teus olhos Os teus olhos só faltam dizer O melhor é eu me convencer Guardei Até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É amargo É a marca que fumas Confessa a verdade Não deves negar Estás vendo essa árvore Esqueitar Folha que amadurece Caída no chão Até quando o vento quiser Sei qual é o destino Desta folha caída Vai rolar pela rua Não será protegida Sempre só Eu vivo procurando Algo bem Que sofre como eu Também E não consigo achar Ninguém Tiro o seu sorriso Do caminho Eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você Eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua Sei que amanhã Quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha um bom coração Alguém até há de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro Fazendo de ouro Um violão Mas depois que o tempo passar Que ninguém mais se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Pra quem vou falar Por isso é que eu penso Que eu penso assim Com a minha dor Mas depois que eu penso assim Mas depois que eu penso assim Que eu penso assim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto